Olha, atendendo a denúncia da moradora, nos chamou aqui para relatar o que aconteceu. Essa casa já está com mais de seis anos que não mora ninguém. Está aqui, não está abandonada, porém não tem ninguém morando. O proprietário da casa, segundo informações, parece que foi embora para São Paulo, a casa ficou fechada. O que é que acontece? O pessoal da Caema, né, veio cortar água dessa residência. Ao chegar no local, eles cavaram o buraco, deixaram aqui o buraco aberto, está tampado aqui porque a moradora resolveu tampar, com medo de começar a chover e a água começar a infiltrar aqui na sua residência. Deixaram esse local aqui que vocês estão vendo aqui, deixaram completamente aberto. A proprietária da casa foi que já colocou o barro aqui para amenizar a situação. E aí o pessoal da Caema ainda saíram destratando da mesma. Eu vou falar aqui com a proprietária da casa, boa tarde, qual o seu nome? Maria Luísa. Maria Luísa, o que aconteceu de fato? O rapaz chegaram aqui para cortar uma água, né, só que eu não estava. Aí eu ouvi bater, eu vim aqui, olhei, aí ele estava cavando aqui, do lado de cá. Aí eu entrei. Aí eles ficaram cavando aí. Quando eu saí, eu tinha quebrado os varal daqui tudo, o buraco estava feito aqui no meu beco e foram embora, não deram nem satisfação. Aí eu fui atrás deles até ali. Aí eu perguntei para ele, E aí tu achou o cano, cortou lá? Não. E aquele buraco vai ficar aberto? Ele disse, vai. Eu disse, sim, mas minha água está em dias. Minha água está em dias. Não, mas era outra casa. E por que vocês quebraram o meu beco? Aí ele disse, não, mas o senhor disse que era dele o beco. Dele quem? Se na casa não tem ninguém. Há quanto tempo que essa casa está abandonada aqui, sem ninguém morando? Está com mais ou menos uns seis anos. E vieram cortar a água dessa residência e acabaram, ia cortar da sua? Não sei se eles estavam caçando o cano da minha casa ou se era o da mulher aqui, porque eles quebraram o meu beco. E o buraco? Eles deixaram aqui aberto? O que foi que aconteceu? Deixaram o buraco aberto. Acho que ele disse para mim assim, depois nós voltamos aí. Saíram sorrindo no carro, os quatro rapazes que estavam trabalhando aí. E a senhora que ficou prejudicada? É, fiquei. E aí se chover e entra água para debaixo do piso da minha casa, vai descer o piso. E a senhora já procurou falar com o João Batista, diretor lá da CAIMA? Ainda não. Mas se não vir resolver esse problema, a senhora vai atrás? Vou, vou lá, vou procurar meus direitos. Porque a minha água está em dias, não atrasa de jeito nenhum. Aí vieram, cortaram, quebraram aqui a calçada, quebraram aqui os cordões, o varal. É, tudo, quebraram tudo aí, deixaram e foram embora. E agora? E agora eu vou procurar meus direitos. Ver se eles resolvem, né? Se não resolver, a justiça resolve, né? Então tá aí, telespectador do programa Povo na TV, estou aqui com a dona Maria, que ficou prejudicada com a situação da CAIMA, que veio cortar água de uma casa e por pouco quase cortaram água aqui da dona Maria, mas o buraco ficou em aberto. E a mesma está pedindo que a CAIMA venha tomar as providências para tampar, para deixar como estava, não é, dona Maria? Já pensou se o meu cano passasse desse lado daqui? Eles tinham cortado a minha água. E a senhora tinha ficado prejuízo? Era. Ainda bem que não é desse lado da minha água, é do outro.